Olá pessoal, saudações, eu sou o professor Emerson Marques, enfermeiro e professor de enfermagem, com mais de 27 anos de experiência na área da saúde, eu sou especialista em cálculos de medicamentos e quero te ajudar hoje aqui com esse exemplo de exercício de cálculo de penicilina cristalina. Inclusive, vou apresentar aqui duas formas de você montar a sua regra de três. Maravilha? Então eu tenho aqui, prescrito penicilina cristalina 4 milhões de unidades, é o que está prescrito, e temos disponível frasco-ompola de penicilina cristalina 5 milhões de unidades. Essa informação é importante, viu galera? Para reconstituir em 8 ml de água destilada, o cálculo da penicilina cristalina tem uma regrinha específica. Certo? Então, se eu tenho um frasco de 5 milhões de unidades, e aqui está pedindo para reconstituir com 8 ml, o nosso volume total vai ser 10. Por quê? Porque esses 8 ml é de água destilada da reconstituição. E esses dois que serão acrescentados, é do próprio pó da penicilina cristalina. Então vai ter um total de 10 ml. Atenção com essa informação, hein galera? É muito importante, tá? Então vou apresentar aqui as duas formas de você montar a sua regra de 3. Não quer dizer que você tenha que fazer sempre, utilizando as duas formas, tá? Aqui eu estou dando exemplos de como você pode resolver, tá bom? Então iniciamos sempre pelo que temos disponível. Como eu disse, temos disponível, frasco-ompola, de 5 milhões de unidades. Vamos deixar de um lado aqui uma coluna com as unidades internacionais e do outro lado a coluna com ml, tá? Então eu vou colocar como volume total 10 ml. Como eu já disse, 8 ml é o volume de água destilada que eu coloco dentro do frasco. E vai acrescentar 2 ml do pó desse frasquinho de 5 milhões. Coloco aqui embaixo a prescrição médica. O que está prescrito? 4 milhões de unidades, certo? Então vou pôr unidades embaixo de unidades. Está aqui, 4 milhões de unidades. E o nosso x vai ficar onde? Vai ficar debaixo do ml, né? Então debaixo do 10. Eu quero saber qual é o volume que eu vou aspirar para ter esses 4 milhões da prescrição médica. Então eu cruzo aqui o número com x. Nesse primeiro modelo, nós vamos colocar x de um lado, tá bom? Vamos lá, então fica 5 milhões vezes x é igual. E aí o que cruza aqui, número com número, é a multiplicação que vai ficar do outro lado. 10 vezes 4 milhões. Então temos aí 4 milhões, ok? Bom, tenho que resolver primeiro a multiplicação. Então eu vou resolver aqui, 10 vezes 4 milhões. Vamos repetir aqui. Desse lado aqui, 5 milhões vezes x é igual. 10 vezes 4 milhões, 40 milhões. Beleza? Agora, eu preciso pegar esses 5 milhões que está desse lado aqui, ele está multiplicando x e passar para o outro lado. Então desse lado ele está multiplicando. Eu preciso colocar ele do outro lado, dividindo. Então como a gente faz isso? Vamos colocar aqui, o x é igual. Repito esses 40 milhões. Muita gente erra aqui, viu galera? Porque acaba colocando já 5 milhões dividido por 40 milhões. Não. O que está nessa coluna, eu mantenho e eu levo esses 5 milhões lá para o outro lado agora, dividindo. Então eu coloco embaixo de 40 milhões. Está aqui. Agora, para fazer a divisão, vamos fazer assim. x é igual, posso cortar os zeros, sempre igual, 1 em cima, 1 embaixo. Ok, cortei todos os zeros que eu podia, os pares. Agora eu divido 40 por 5. 40 dividido por 5 é igual a 8 ml. Então, se eu fosse utilizar essa forma aqui da regra de 3, já pronto, finalizei o meu exercício. Encontrei o valor do x, que está na coluna de ml. Então, o valor aí para ter esses 4 milhões da prescrição é 8 ml. Maravilha? Está aqui. Bom, vou mostrar o outro modelo, certo? O outro modelo para vocês. Antes da gente começar, eu quero dar um recado muito importante para você que tem dificuldade com cálculos de medicamentos. Vamos lá. Quer dominar os cálculos de medicamentos? Vou deixar o link do meu curso aqui na descrição desse vídeo e também no comentário fixado. Ah, aproveite agora esse mês de novembro de 2023 que o meu curso de cálculos de medicamentos está com 50% de desconto. Ou seja, de R$ 149,99 está saindo por R$ 74,98. Vai deixar passar essa oportunidade? Então aproveite e clique no link e se inscreva no meu curso e domine de uma vez por todas os cálculos de medicamentos. Maravilha, galera. Agora eu quero apresentar para vocês uma outra forma de você montar a sua regra de 3, tá bom? E aí você escolhe. Como eu disse, você não precisa fazer as duas formas, tá? Você faz uma ou outra. Então o jeito que você achar melhor. Particularmente eu acho essa segunda forma aqui, ó, mais tranquila de se fazer, tá bom? Ela pula alguns passos aqui que vai facilitar. Essa parte aqui eu monto igual 5 milhões, que está para 10 ml, né? Porque são 8 ml de água destilada mais 2 ml do pó. Então a informação aqui continua sendo a mesma do exercício aí que a gente resolveu anteriormente. A nossa prescrição é de 4 milhões de unidades, né? É o que está prescrito. Então eu coloco aqui unidade embaixo de unidade, 4 milhões. E eu quero saber quantos ml eu preciso aspirar, né? Dessa nossa reconstituição total aqui, ó, para ter os 4 milhões da prescrição médica. Então vamos fazer assim, ó. Repare como é um pouquinho diferente a forma que agora a gente começa a fazer o cálculo, tá bom? X é igual, ó, cruza o número com o número, então vai ficar 10 vezes 4 milhões. Certo? Dividido, quem cruza com o X, olha quem está cruzando com o X aqui, ó. Quem está cruzando com o X é esses 5 milhões, não é isso? Está aqui, ó. Certo? Está cruzando com o X, então eu vou colocar aqui embaixo, ó. Olha como já está diferente da forma que a gente resolveu anteriormente, né, ó. Está aí, ó, dividido por 5 milhões. O que eu acho fantástico nessa forma de resolver aqui, ó, é que antes de fazer a multiplicação eu já posso cortar todos os zeros, né, ó, os pares. Agora eu faço a multiplicação, ó. 4 vezes 10, 40 dividido por 5. Olha como a gente pulou etapas aí, tá vendo? Não ficou se confundindo com aquele monte de número. 40 dividido por 5 é igual a 8 ml. Então, olha a pergunta lá da nossa questão, né, ó. Quanto aspirar para atender a prescrição? 8 ml. Essa é a nossa resposta, né? Então eu apresentei aqui, ó, duas formas de você fazer a sua regra de 3. Vem comigo que você passa de ano. Tchau. 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 Tchau.